Centenas de fiéis lotaram a Igreja de Santana, no centro do Rio, para celebrar o Dia de Corpus Christi, com missa presidida pelo cardeal Oranis João Tempesta. A Semana Eucarística acontece nesta paróquia, já há 92 anos. Esta paróquia, há 92 anos, se tornou o Santuário Nacional da Adoração Perpétua. E sendo hoje a festa da Eucaristia, é a solenidade maior. No século XII, começa por uma necessidade também de explicitar ainda melhor a nossa fé. Essa celebração chamada de Corpus Christi, e da grande sinais também da sua época, que o Papa estendeu para a igreja toda, para que nós pudéssemos anunciar ao mundo, e rezar pelo mundo, que o Cristo está conosco, ele caminha conosco. Aqui na Catedral Metropolitana de São Sebastião, do Rio de Janeiro, acontece a tradicional confecção de tapetes, que conta com aproximadamente 500 pessoas, de diversas paróquias e movimentos pastorais. Essa graça de tantas pessoas virem aqui à Catedral de São Sebastião, para confeccionar os seus tapetes, manifestando o seu amor, o seu louvor, realmente a Deus. Criatividade não falta. Sal, pó de café e materiais recicláveis dão forma às imagens. É o cálice com a hoxa consagrada, tem um cacho de uva, na verdade é um vitral. Esse tapete, ele é uma homenagem aos 50 anos da Conferência Latino-Americana de Medellín. Então ele representa justamente a vitalidade da igreja latino-americana. Nós tentamos representar isso através de quatro rostos conhecidos dessa igreja. Os tapetes vão do altar até o lado de fora da Catedral. Toda essa arte só é possível através da cooperação e da solidariedade. Todo mundo emprestando um pouco do sal para o outro, em meio a essa crise que a gente está vivendo de insumos, de materiais que não tem para a gente compor. Mas é bonita essa festa de todo mundo se dividindo, todo mundo se ajudando. E não existe uma arte mais bela do que a outra, tudo é para Deus, né? E não tem idade. Todos estão unidos para celebrar este dia tão significativo. Evangelizar, mostrar essa cultura tão bonita que a Igreja Católica tem para nos oferecer hoje em dia. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.